Garantir moradia digna para a população é uma das prioridades desse governo. Com a retomada do Minha Casa Minha Vida, obras que antes estavam paralisadas foram retomadas e as unidades entregues beneficiaram muitas famílias de baixa renda. E para falar sobre o programa e também sobre outras ações do Ministério das Cidades, eu falei mais cedo com o ministro Jader Filho. Veja como foi a entrevista. Ministro das Cidades, Jader Filho, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Roberta, por vocês e tudo o que faz aqui o canal Gov. E a gente vai começar conversando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que foi retomado. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço deste primeiro ano. Obras que estavam paralisadas foram concluídas, muita gente beneficiada. O que o senhor pode dizer? Realmente foi um ano muito intenso. Desde quando o presidente Lula nos convidou para ser ministro, que ele estabeleceu como meta que nós tínhamos que fazer os novos Minha Casa Minha Vida com varanda, com biblioteca. A gente já iniciou o processo também com o pedido dele de que a gente deveria retomar as obras. Quando nós chegamos, Roberto, tinham 180 mil unidades contratadas, sendo que dessas aí, cerca de 80 mil estavam paralisadas. Então, nós fizemos uma retomada grande de obras. Vamos continuar fazendo no ano de 2024. Nós entregamos, neste ano de 2023, mais de 21 mil unidades habitacionais, só no ano de 2023. Obras que vinham desde 2010, 2012, 2013, que nós viemos entregando ao longo deste ano. Nós já retomamos, neste ano de 2023, mais de 22 mil unidades habitacionais. Vamos retomar mais ainda no ano de 2024. Nós temos conversado muito para acelerar isso junto à Caixa, junto ao Banco do Brasil, para que a gente possa realizar o máximo de sonhos da casa própria, de muitas famílias que querem ter direito à sua moradia. Fora disso, Roberto, também nós fizemos umas alterações importantes. Por exemplo, as famílias agora que estão no Bolsa Família, que estão no BPC, elas não têm mais que pagar a parcela do Minha Casa Minha Vida. Elas estão isentas. Então, se vamos supor o seguinte, uma família que já paga aí há um ano a sua parcela do Minha Casa Minha Vida, e ela é do Bolsa Família, ela está com o seu apartamento quitado, com a sua casa quitada. Então, essa foi uma das iniciativas. Lembrando que esse programa foi criado pelo presidente Lula lá em 2009, já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais, e a gente tem feito a cada um desses anos, a cada novo lançamento, a gente tem feito boas inovações para poder aperfeiçoar ainda mais o Minha Casa Minha Vida. Esse agora, a gente não aceita mais que seja distante do emprego, que seja distante do comércio, tem que estar perto da escola, tem que estar perto do posto de saúde, tem que estar perto da creche. Para isso, a gente tem feito essas melhorias, vamos dizer assim, num programa que já é um programa vencedor, um programa do coração do presidente Lula. Sem dúvida, mais do que nunca, esse é um programa prioritário para o governo. O senhor falou da meta para 2024, até 2026, inclusive, há uma previsão de se entregar, de se construir mais 2 milhões de unidades. São 2 milhões de unidades contratadas. Contratadas. Essa que é a meta que o presidente Lula nos deu. Esse primeiro ano foi um ano muito exitoso. Nós já fizemos só em termos dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, nós já contratamos mais cerca de 500 mil unidades habitacionais, perto de 500 mil unidades habitacionais. Nós já fizemos a seleção do Minha Casa Minha Vida Urbano, de mais de 187 mil e 500 unidades habitacionais. Vamos fazer a seleção agora em janeiro do Minha Casa Minha Vida Rural, que são mais de 30 mil unidades habitacionais, e do Minha Casa Minha Vida Entidades, que são aquelas entidades que lutam pela moradia, serão mais de 28 mil unidades. Com isso, a gente ultrapassa a meta, por exemplo, só para você ter uma ideia, em financiamento, a meta do ano de 2023 é um 375 mil. Nós chegamos em cerca de 500 mil unidades habitacionais. Então, com isso, a gente consegue, já no primeiro ano, ultrapassar mais de um quarto da meta que o presidente nos traçou, que é essa meta de 2 milhões de unidades habitacionais. É uma questão de ter os recursos, mas, acima de tudo, de planejamento e gestão do programa, ministro. Tem, inclusive, uma parceria proposta pelo Ministério das Cidades, junto a estados e municípios. Gostaria que o senhor comentasse isso. Tem uma contrapartida desses entes federativos também? Roberto, é a primeira vez que a gente toma uma iniciativa de unir todas as políticas habitacionais do Brasil, estados, municípios. Isso é o que o presidente tem empregado, o presidente Lula tem dito. Nós temos que retomar o pacto federativo. Então, nós temos procurado os governadores, temos procurado os prefeitos, para que a gente possa unir as políticas habitacionais, somando os esforços. Porque o governo federal tem, por exemplo, subsídios das famílias que foram do faixa 1 e do faixa 2, até R$ 55 mil de subsídio. Nós estamos com a menor taxa de juros da história do programa. Da história do programa. A menor taxa de juros de todos os tempos. Nós ampliamos o valor do limite do faixa 3 para até R$ 350 mil, que as pessoas podem tomar financiamento para poder ter acesso subsidiado às suas unidades habitacionais. Com isso, a gente traz estados e municípios para se somar a esses programas. Então, todas as políticas habitacionais do país vão estar conjuntas, num único sentido. Com isso, vai facilitar muito mais. Porque, se tiver mais subsídios, zera a entrada das famílias e mais famílias. Famílias do faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640, famílias do faixa 2, que são aquelas famílias que ganham até R$ 4.400, e as famílias do faixa 3, que ganham de R$ 4.400 até R$ 8 mil. Então, nós estamos trabalhando isso para que a gente possa unir os esforços e, com isso, facilitar para que mais famílias tenham acesso ao sonho da casa própria. Muito bom. Unir os esforços, como o senhor falou. Agora, tem também, ministro, a questão das pessoas que vivem em situação de rua. E, para isso, existe um programa específico, que é o Moradia Cidadã, lançado pelo governo, com esse objetivo de tirar essas pessoas dessa situação e também dar a elas uma condição digna de moradia. qual é a participação do Ministério das Cidades nesse programa que é multiministerial, não é? Esse programa, Roberto, é um programa bastante transversal. É um programa prioritário para o presidente Lula. A gente precisa cuidar das famílias que estão em situação de rua e se essas famílias têm pressa. E a gente tem que ter trabalhado conjuntamente para agilizar isso. E aí, eu vou explicar para vocês. Esse projeto, ele inicia com alguns ministérios, com o Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Silvio, o Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Saúde. Para que a gente possa dotar essas famílias, aquela coisa de um atendimento, seja um atendimento de saúde, um atendimento psicossocial, para que a gente possa trabalhar essas famílias, para que, ao final, elas consigam ter um emprego, elas consigam ter dignidade e ter também realizado o sonho da casa própria, que aí está, ao final, o Minha Casa Minha Vida. Então, elas começam com o aluguel social, começam com todo esse acompanhamento dos outros ministérios, para que, ao final, elas possam ter o direito à casa própria, ter direito a estar no Minha Casa Minha Vida. Muito bom. A habitação é uma das prioridades, não só desse governo, mas especialmente do Ministério das Cidades. Mas o Ministério tem também outras ações importantes, como cuidar, por exemplo, de obras de mobilidade urbana. O novo PAC vem ajudar nesse sentido, ministro? Sem dúvida alguma. Só o PAC, para a gente poder dotar essas cidades de infraestrutura, e foi por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades, porque a maioria do povo brasileiro vive nas cidades. A gente precisa dar a elas uma boa infraestrutura para que as famílias, para que as pessoas tenham, para que a gente possa cuidar, de fato, das pessoas. Que as pessoas tenham um trânsito melhor, tenham o direito à água, tenham o direito a um esgotamento sanitário, é direito à infraestrutura. Para isso, a gente tem 622 bilhões de reais no PAC, só para o Ministério das Cidades, em dois programas, Cidades Resilientes e Sustentáveis e o Água para Todos. Especificamente na mobilidade urbana, são cerca de 48,8 bilhões de reais em investimentos que a gente vai fazer dotar, para que tenha um transporte público melhor, para que o trânsito venha a fluir com uma qualidade melhor, para que a gente possa, como eu disse a você, dotar a cidade de infraestrutura. Então, esse é o novo PAC, fora disso a geração do emprego e renda que vai gerar, com essas obras todas que vão ser realizadas, e como eu disse, vamos trabalhar conjuntamente com estados e municípios, para que a gente possa fortalecer a infraestrutura nos nossos centros urbanos. E tem ainda o enfrentamento aos desastres naturais, que infelizmente têm se tornado muito frequentes com essas mudanças climáticas. Qual que é o papel do Ministério das Cidades aí? Primeiro, isso aí é uma prioridade do governo do presidente Lula. A prevenção, Roberto, nos últimos anos, ela foi absolutamente abandonada. Não havia recurso para a prevenção. Então, a gente precisa agora recuperar o tempo perdido. Então, só no PAC, para a prevenção, são cerca de 15 bilhões de reais, que a gente vai tratar de contenção de encosta, drenagem, para a gente poder dotar, como eu disse a você. Nós temos que transformar, nós temos que adaptar as nossas cidades, Roberto. Nós estamos participando recentemente da COP28 em Dubai, e no encontro da ONU Habitat, lá em Nova Iorque, no encontro onde teve a Assembleia Geral da ONU. E o principal tema que tem sido discutido, globalmente falando, nas cidades, por prefeitos, governadores de diversos países do mundo, é que a gente precisa tratar da mitigação e a adaptação das nossas cidades. Esses eventos climáticos, Roberto, eu tenho dito uma coisa... Antigamente, a gente falava que os eventos climáticos iriam acontecer. A gente não está mais falando nem de futuro, nem de presente, a gente está falando do passado. A gente viu o que aconteceu, tanto no sul, no sul muita chuva, no norte seca. Como é que você pode imaginar na minha Amazônia, Roberto? Braços de rio, do Rio Amazonas. Inimaginável uma coisa dessas. Inimaginável uma coisa dessas. Seco, sem uma gota de água. Famílias andando quilômetros para ter acesso a um galão de água. É a realidade hoje. É a nossa nova realidade. Então, a gente precisa preparar, adotar... Já que esses eventos climáticos vão se tornar cada vez mais intensos diante do cenário que tem sido falado pelos nossos cientistas, a gente precisa o quê? Preparar as nossas cidades. E é isso que a gente vai fazer a partir do Ministério das Cidades, a partir da área do PAC Prevenção. E a gente vai fazer a primeira seleção, Roberto, passando já para você, será a seleção das encostas e das drenagens, que já deve acontecer agora no mês de janeiro. Ótimo. E numa outra oportunidade, então, a gente chama o senhor para dar os detalhes dessa nova. Vamos falar sobre isso, sim. E esses outros grandes temas que nós temos no Ministério das Cidades. Isso mesmo. Ministro das Cidades, Jader Filho, muito obrigado pela sua entrevista. Um ótimo ano de 2024 para o senhor e toda a sua equipe. Eu que quero agradecer a sua oportunidade. Quero desejar a todas as famílias, a você, Roberto, a todos que fazem o Canal Gov, um feliz ano novo e um ano 2024 abençoado para todos vocês. Que assim seja. Muito obrigado. 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 Obrigado.